Hey! Oi gente, tudo bem com vocês? Rá! Agora esse canal possui um trailer? Que chique, estamos evoluindo! Olá, pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela do blog Mundo de Rafaela e seja bem-vindo a esse canal. Aqui você vai encontrar sobre séries, sobre filmes, livros, beleza e os mais variados assuntos. Bom, as minhas redes sociais estarão todas no box de informação e se você quiser mais informações, acesse o Mundo de Rafaela, o maravilhoso mundo de rafaela.blogspot.com.br Lá você vai encontrar um monte de conteúdo, tanto do canal quanto do blog. É isso, se você está chegando agora nesse canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, pois isso é muito importante para divulgação. Um super beijo e até a próxima! Ah, não esquece de acessar os vídeos que estão aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!